Salve todas as pessoas, Kesper aqui na Voz, educador de Estreidense ali da Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo e vim através desse vídeo para compartilhar com vocês alguns episódios de uma ideia que eu tive chamada de Conhecimento e Inspirações. Nesses três episódios que eu estou trazendo aqui, eu vim trazer três filmes para vocês conhecerem, pesquisarem no qual deixarei o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem. E nesse primeiro episódio eu vim falar de nada mais, nada menos do que o primeiro filme de hip-hop do mundo chamado Wild Style, certo? Wild Style é um filme americano, né? Pela origem da cultura hip-hop, lançado em 82 nos cinemas, porém produzido em 1981 e lançado em 83 em fita VHS para distribuir para o mundo inteiro, né? Esse filme tem uma importância gigantesca porque é o primeiro filme, né? E traz nele várias personalidades que praticamente são histórias do hip-hop mundial, né? Como por exemplo, Five Five Freddy, o Lee Quinones, que é um dos protagonistas do filme, como o Zorro, inclusive um grafiteiro de Nova York, né? Tem a Lady Pink também, uma grafiteira reconhecidíssima mundialmente pela sua história. Tem a nada mais, nada menos do que a Rocksteady Crew, que é uma das primeiras crews de breaking do mundo também. The Cold Crush Brothers, um grupo de MCs. Tem a Lisa Lee também da Zulu Nation. Grandmaster Flash, um dos primeiros DJs também da cena do hip-hop mundial. E esse registro, né, dessas pessoas, tem mais pessoas também, mas eu vou tentar resumir aqui, inclusive nesse grafite, né, que é um dos símbolos desse filme. Ele foi feito pelo Zephyr, o Revolt e o Sharp, né? São três grafiteiros desse início do hip-hop também que fizeram esse grafite. E o registro desses grafites é muito importante pra essa história e muitas vezes não é lembrado, mas foi feito por nada mais, nada menos do que simplesmente a fotógrafa e jornalista Martha Cooper. A Martha Cooper, ela tem uma importância gigantesca pra cultura hip-hop, porque através dos registros dela, a cultura hip-hop ficou conhecida no mundo inteiro, né? Contudo, esse filme reúne pessoas importantíssimas pra que o hip-hop chegasse ao mundo, né? Então, como o primeiro registro, ele traz muitas histórias, né? Então, eu vou deixar vocês aí assistirem um trechinho do trailer e a descrição... Na descrição, vou deixar o link pra vocês assistirem o filme completo. Espero que vocês gostem. Esse filme tem, como eu disse, várias histórias, né? Inclusive ali no East River Park, que é o lugar que virou um ícone da cultura hip-hop, né? Onde foi realizado a cena final, onde tem um palco ali, que é o anfiteatro desse parque, né? Infelizmente, ele foi recentemente destruído, né? A cultura hip-hop perdeu muito com esse lugar importantíssimo. Contudo, estão nascendo outros lugares importantes, como o Hip-Hop Museum, né? Que é um museu do hip-hop em Nova York. Literalmente no Bronx, onde começou muitas coisas. E é isso. Espero que vocês gostem. O Alt Style é ícone da cultura hip-hop, certo? Inclusive, ó, tem também o disco, né? Eu sou suspeito pra falar, porque eu sempre acompanhei muito. Esse disco tem as faixas desse filme, que eu também vou deixar na descrição pra vocês ouvirem o disco também. Então é isso. Espero que vocês aproveitem nesse workshop de férias, poder conhecer um pouquinho mais a fundo, tirar um tempinho pra assistir um filme e conhecer um pouco da nossa história, da história do hip-hop mundial, e que atravessou o oceano e tá aqui no Brasil hoje. E a gente também, logicamente, temos a nossa história, mas fica aqui a dica pra vocês, certo? Tchau, tchau, tchau.